A família de Dona Helena já não aguenta mais tanto mau cheiro. Quando a gente sente assim, é, passa mal mesmo assim. Parece que vem assim de dentro aquela coisa assim, fedida, né? Aquele cheiro forte mesmo, muito forte mesmo. Dona Maria de Nazaré também reclama. De noite aqui não tem quem consegue dormir. Todo dia, todo dia, todo dia mesmo. Seu Serraimundo até chegou a pensar que o odor era provocado pelo esgoto de um vizinho, mas descobriu que a Caatinga vinha de outro lado da rodovia. A gente pensava que era esse aqui do vizinho, o esgoto dele aí. Aí a gente falou pra ele, ele disse não, não é aqui não. Aí fez o esgoto direitinho aí, aí é de lá, Caatinga, né, viu? A gente fica lá dentro do mato e a gente sente a Caatinga, viu? De acordo com os moradores, a graxaria que fica ali do outro lado da rodovia é que estaria provocando o mau cheiro que exala a localidade. O que é estranho porque a graxaria teria sido interditada pela SEMA no dia 3 de julho. O lugar trata dos resíduos bovinos e recebe material do Frigo Norte e de açougues da cidade. Nós vamos até a localidade agora para saber se as atividades realmente estão paralisadas. Para nossa surpresa, encontramos homens trabalhando. Mas segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a graxaria Marabá ainda não tem permissão para voltar a funcionar. A interdição foi as condições encontradas pela nossa fiscalização durante a vistoria. Eles ficaram desta semana a trazer a exposição de motivos sobre o funcionamento e provavelmente no caso deles, se confirmar o que eles alegaram aqui pessoalmente, deverá ser convocada uma reunião com a presidência do Ministério Público para se tomar uma decisão em termos do que se fará com o empreendimento. Ainda segundo o secretário, a graxaria está sendo investigada como uma das causadoras do odor que atinge toda a cidade. O frigorífico da JBS, o frigorífico do Frigo Norte, o frigorífico de Morada Nova. E nós temos uma graxaria que funciona e temos uma divisa ativada que também é em Morada Nova. Algumas dessas visitas foram em parceria com a SEMA Estadual, foi uma fiscalização conjunta. A gente está também pedindo alguns documentos para a SEMA Estadual para poder finalizar os nossos relatórios e encerrar essa parte, dar por finalizada, tecnicamente, essa questão da vistoria nos possíveis pontos de odor da cidade.